Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova. Os meus amigos trouxeram eu aqui para conhecer essa lenda. Aqui era o manicômio? É, o manicômio, Thiago. Qual que é a história do local aqui, Renato? Então, o que eu fiquei sabendo por cima é que aqui vivia uma pessoa, uma mulher, que ela foi internada aqui e daí ela teve muito distúrbio mental e ela se enforcou. Ah, ela se enforcou? Ah, ela se enforcou, só que daí ela fica rodeando a rodenteza aqui. Só que o seguinte, eles falam que ele volta e que pega os brinquedos das crianças e enterra no local que tinha. Ah, ela volta, então, o espírito dela aparece e enterra os brinquedos das crianças aqui nessa região. É o que é o povo da Cresbalo. Cara, que estranho esse início, é isso? Ela se enforcou aqui, depois disso ela ficou vagando e o espírito dela ainda continua aí. Continua enterrando os brinquedos. Eu achei até arrepiado. Ah, pode ser assim. Isso, hein? Galera, a gente vai fazer a exploração aqui, conhecer o local. Pelo jeito é um lugar bem grande, né, Thiago? É grande, hein? Tem uma casa aqui? O que é essa parte aqui? Essa parte que eu acho que é onde quem ia fazer a refeição ou algum escritório. E aqui é o dormitório, eu acho. Aqui deve ser o dormitório. Dá pra entrar dentro? Dá, dá pra entrar dentro. Não tem acesso aqui. Então, fechou. Galera, a gente vai ver se a gente consegue entrar ali e mostrar tudo pra vocês. pra gente estar voltando um dia a noite e fazer a investigação sobrenatural. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Você quer entrar na parte de baixo ou na parte de cima mesmo? Vamos aqui, né? Vamos. Você tá mais perto aqui, ó. Pessoal, tá num lugar ali bem grande. Pelo que eu vi, ele parece que tem um colchão aqui, né, garoto? Então, daqui dá pra ver que é o dormitório, então, né? Isso aqui faz muito tempo que tá abandonado, né? Faz, faz em torno de uns quarenta e poucos anos, Tiago. Pelo que parece, aqui, você olhando, isso aqui parece que era entrada, cara. É, eu acho que era um lugar muito bonito aqui, ó. Tem até um banquinho ali, ó, tá vendo? Bastante de flor, né? Então. E será que vivia bastante gente aqui, além dessa mulher? Ah, por ser um manicômio, assim, assim, assim... Ah, eu não sei calcular o tampo de gente, mas tem bastante, né? Ó, cuidado, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, ali tem uma porta. Ah, tem mais um colchão aqui também, né? Então, cuidado, porque aqui é fossa. Aqui não tem porta, só tem aquela. Vamos entrar por ali, onde... Ó, dá pra ver que aqui é um... É, então, cuidado, uma fossa aí. Parece que botaram fogo, alguma coisa que eu tô vendo. A telha tá toda preta, né? Cuidado, é que tá caindo isso aqui. Eu não tava, vou observar. Tem um tanque aqui. Ó, tem uma espalha de arquivo aqui, hein? Tem. Tá molhado. Ah, talvez isso aqui é ficha dos pacientes que moraram aqui, tá? Tem um monte espalhado por dentro aqui, ó. Licença. Tem, tem, tem muito. Ah, um banheiro aqui, ó. É um banheiro. Pessoal, o lugar é muito grande, então a gente vai dar uma olhada meio rápida aqui, né, Thiago? Sim. Se não, a gente vai ficar, vai ficar um vídeo muito grande. Cara, aqui dá pra ler que aqui era um dormitório rascando. Ah, aqui era um dormitório, tem rascando. Ah, é verdade, ó. Aqui eu não tava falando, ó. Aqui dá. Aqui dá. Aqui dá a ficha, a sensibilidade, ó. É, então. Ah, é a ficha que os pacientes chegavam e preenchiam, ó. Observação, não deu. Vamos ver. Não dá pra entender a letra, letra de médico, né? É, aqui tá o nome do paciente. Aham. Nossa, lugar quente aqui, hein, pra eles dormirem, cara. Ah, cara. Ó, um armário, tem uns livros aqui também, ó. Livros? É, tem uns livros aqui, ó. Onze. É guerra mundial, segunda guerra mundial, né? Primeira guerra, sei lá. Segunda guerra. Mas é um lugar bem simples, né? Era um lugar pra eles viverem. Dá pra sentir um negócio estranho, velho. Dá. Dá uma tequila, né, cara? Dá. Bastante cadeira. Ó, tem televisão. Oi, gente, tem televisão, cara. Olha, tem um santo ali, velho. Caramba, olha, Camila. Oi, Ian. Que santo que é esse, cara? Qual santo que é? Não sei também, velho. Não deu nome? Não. Não, eu nunca conheço. Não sei, né? Parece que foi curada na cabeça, não, né? Não, tá trincado, ó. Trincado. Não tem nenhum nome, né, cara? Quem souber, que santa que é essa, comenta aí, pessoal. É uma santa, né? Ó, tem uma fraca aqui também, tinha vó. Aí, ó. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Cara, olha, fui entrar aqui, ó a minha lanterna. Ó, me sou piscava, né? De dia, cara. É o clima, né? O lugar pesado. Olha lá, olha lá. Onde tem roupa? É roupa isso, essa roda de louco, cara? Será que esconderam alguma coisa ali? Será que alguém tentou passar a noite aqui? Sei lá. Pode ser também. Dá pra se aprofundar na história, já viu. O que aconteceu? O certo é fazer uma investigação, né? De madrugada aqui pra ver. Pra descobrir mais coisas. Deixa eu perguntar uma coisa. Ó, outra santinha ali, ó. Jesus Cristo. E ela aparece aqui? Aparece. Nessa região aqui do lado, ela aparece, diz que enterrando. Enterrando, velho. Cara, isso. Aí os caras vai vir, vai, sabe assim, ó. Tem algum brinquedo, uma peça de alguma coisa, assim, de criança, entendeu? É um negócio cabuloso, tchau. Ó, aqui é a porta. Gente, será que aqui funcionava isso com autorização? Porque aqui é um lugar muito simples. Ou era clandestino. Será que aqui não era forçado? Eles não forçavam as pessoas? Pode ser, né? Não era meio afastado. Por isso que tem que dar uma aprofundada pra ver mais. Se você for mais macabro ainda, né? É, então. Porque aqui, cara, pra poder chegar aqui, a cidade é muito longe. É muito longe. É muito longe pra caramba. E se a gente parar pra ver, que nem se eles dormiam ali mesmo, cara, ali é sem condição, cara. E outra, o calor. O que é que fica num calor desse aqui, Tiago? Deus do céu, cara. Vamos lá, na outra, na frente, lá. Por aqui, vai lá? Vai. Não tem como me escondar por aqui, o cabelo do mar também, né? Olha aqui, Therese, ó. O pessoal dormia aí, cara. Eu tô achando que nesse lugar aqui funcionava sem autorização, sabe? Sabe quando a família não aguenta mais a pessoa e pra não entrar toda com a burocracia pra internar? O asilo, no caso? É. Então, mas o asilo, ele ainda tem autorização, né? Pra funcionar. Mas aqui, eu acho, sabe quando as pessoas não conseguem internar um familiar por ser caro ou por alguma documentação, assim? Aí eles pegam e internam num lugar qualquer, paga aí, né? Mas eles tomavam qualquer medicamento lá que nem sabiam, né, cara? Também, é verdade, Therese. Olha aqui, cara. Jesus, olha aqui. Ah, mas acho que era por aqui que vinha daí, ó. Ah, era, ó, a escada, ó. Mas ali como ela não tem acesso, não tem. Agora o mato cresceu nessa passagem. Olha a rainha da paz. Deixa eu ver. Na câmera aqui, não? É, eles tinham religião aqui, né, cara? Acho que eles pregavam a religião aqui, né? Então. Pregavam... Pregavam o católico, né? Porque essas santas é católica, então. Olha, parece que colocaram essa cadeira aqui pra eu poder mexer aqui. Mas mexer aí? É isso, é verdade. Uma área aqui. Olha, ali era onde nós estávamos, ó. E aqui você fala que era refeitório, essas coisas? Então, eu e o João, pode ser. Um refeitório? Um refeitório, um refeitório. Geralmente, eles têm um lugar pra dormir e outro lugar pra fazer os estudos, pra comer. Que risco. Você? Que susto, cara. Fechou sozinho. Como assim sozinho? Você colocou. Sozinho, cara. Eu vi, ele não tava nele lá na porta. É, ele tem um ali, ó. Eu falei pra você, piada. Cuidado. Que susto. Aqui, será que era um banheiro? Ó, tinha um trolhinho. Isso aí era. Nossa, cara. Parece que nem tem janela, Thaís. Tem um morcego ali. Ah, talvez tinha janela ali, ó. Aqui era um banheiro. Um morcego também. Nossa, tinha um cofre aqui, ele tinha. Sério? Aham. Tinha um lugar que era um cofre ali, hein. Caraca, meu. Isso é um cofre milho, velho. Ó, por que que tá chumbado assim na parede? Um buraco. Teria que ter chumbado alguma coisa, né? Na... As buchas. Peraí, olha aqui, cara. Parece que foi recentemente que eu cago aqui, Tiago. Parece mesmo, cara. Olha, você vê, ó. A massa aqui ainda tá... É nova, né? É nova, ó. Vamos ver aqui, tá bem, ó. Mas é oco aqui, hein. É oco? É oco? Verdade, é oco, ó. E onde que saiu o acesso desse guiço? Não sei também, dá pra ver pra você tentar abrir, Tiago. Dá pra ver? Então, será que tem acesso ali? Mas ali tem aquele caixa de abelha, cara. Olha ali. Não dá pra ir não. Dá pra gente ir... Investir. Investir. Ó, tem bastante cobertor e roupa ali, né? Você tem as pessoas que... Que ficaram aqui, né? Tem por aí a gente. Vai ver que ficava homem e pilher, tudo junto, né? E será... Que você ouviu falar foi só essa mulher que morreu aqui. Mas será que não morreu mais gente, não? É, é. Provavelmente, deve ter morrido mais... Mais gente. Cadê nem você? Tem esses negócios? Um repletor. Vai só se você prender aqui, Tiago. Tem que subir, ó. Ó, essa porta aqui era bem trancada, hein? Ó, essa porta aqui era bem trancada, ó. Bem trancada. Será que aqui era um escritório? Nossa, tá cheio de arquivo aqui, Tiago. Tá aí, ó. Nossa, isso aqui é cheio das fichas de pacientes, ó. Olha, tem foto, cara. Tem foto, né? Ó. Isso aqui é foto de uma cozinha, parece, né? Acho que é aqui no meu carro, acho que não. Ah, deve ser. Deve ser. É. O que que será que é? Isso aí. Isso é um armário, Tiago. Fechou sozinho, ó. Olha a porta, é isso. Quando me achar, fechou sozinho, não tem nem vento, ó. Tudo fechado na janela. Não, aqui não tem vento nenhum, não. É estranho, hein, cara. Eu achei um olerite aqui, hein? Tem uma máquina gozada aí, né, ô? Sim, cara. Aí, ó. Tiago. Olha que estranho, cara. Olha aqui, Tiago. Como se fosse um negócio lacrado, ó. Como se você tirava uma foto desse jeito, cara? Estranho, né, cara? Não tô entendendo. Aqui é ficha de horário, ó. Provavelmente era de funcionário, ó. Ah, sim. Deixa eu tampar aqui o nome. Ó, meio dia, uma hora, seis horas. Cara, daria um vídeo só. Deixa eu ver só aqui, viu? É muita coisa aqui, ó. Muita coisa, cara. Muita coisa aqui. E por aqui dá pra descobrir muita coisa, hein? Vamos terminar de conhecer aí. Quem sabe o nome dela, a ficha dela não tá aqui, hein? Você também, hein? Eu sei. Ó, você vai aparecer que chegar aqui. Ó, ó, uma chave aqui, cara. Nossa. Nossa, Tiago. Da onde será? Então, será que deve ser uma chave com cofre? Então, será que era do cofre? É, porque tá aparecendo. E aqui, esse fundo aqui, ele era muito bem trancado por causa das coisas aqui. Olha aqui, pessoal, o tamanho da fechadura aqui, ó. Ele era muito bem trancado. Eu acho que era um escritório aqui, hein? É, cara, aqui ficavam todos os arquivos. É. E por que não deixaram o cofre aqui? E agora? Estranho, né, cara? Estranho. Tem mais coisa pra cá? Nossa, é grande aqui. Olha ali também. Cadê esse sinistro aí, velho? Tem mais um cofre. Aqui é aberto. Aqui deve ser um escritório. Mas tá vendo que é um lugar aqui, ó? Olha o jeito que tá aqui, ó. Tá vendo que é mão acabada? Sim. Vocês não acham que se fosse um lugar tudo certinho, não ia estar bem acabadinho? É, porque senão ia haver fiscalização. Exatamente. Que susto de água. Deixa ele quietinho lá, né? Não ia, não. Olha o jeito que é isso aqui, gente. Pô, mas aqui, gente, tá muito abafado, cara. O clima aqui, gente, demais, cara. Ó, tem uma roupa aqui também, Thaís. Tem um negócio de foto ali mesmo. Tá vendo aí? Vem. Vamos mostrar a câmera de foto. Não tem nada não. Não? Ó, tá vendo o buraco aqui, ó? Tem mais coisa aí pra baixo. Tem. Ó, a cadeia é muito banheira. Ó, que diversão a pia. É, provavelmente. Nossa, mas esse lugar é muito grande, né, amor? E tem mais aqui embaixo, irmão. Essa cadeia não veio aqui. Tá vendo? Esse aqui é grande. O local que eu fizia, tem cara. Esse aqui é tudo. Não dá pra imaginar o que, né? Imagina isso aqui funcionando. Aqui é só esse aqui, olha. Ah, é verdade. Olha o tamanho. Imagina isso daqui funcionando. Cara, eu acho que nem se abriu essa janela que eu venho aqui dentro, cara. Ô, Thiago, era aqui, olha lá, onde saiu o negócio do cofre lá. Tem até uma marca na parede. Ó, tampa lá, velho. Que é oco. Ah, é verdade, vocês, olha. É tampado lá. Vem. Vem aí, sim, vem. Mas isso daí que eu dou, assim, a sopa. Eita, velho. Cara, será que tem mais coisa aí pra baixo, não? Eu não estudei pra baixo. Será que não tinha piscina, campo de futebol? Ah, eu acho que não, né? Vamos terminar de olhar aqui, amor? Já nós explora aí. Vamos ver aqui, ó. Isso daí daí não é nada. É só um, é só um. Mas ele tinha lugares, assim, que eles ficavam aqui no campo, sabe? Pode ser. Não, isso aí é um campo de futebol. Você que fechou, Renato, aí? Não. Tem esse lugar aqui, está sinistro, hein? Devia trazer um K2 pra passar aí. É, tem que vir de noite fazer investigação, cara. É, porque tá estranho esse lugar, Thiago. Ah, que legal. Aqui, ali era todo cimentado, ó. Um tanque ali, ó. Um tanque ali, ó. Aham. Vamos lá pra dentro, terminar de ver. Ó, tem acesso lá em cima, hein? Deve ser caixa dada, né? Uma dessa janela, onde você foi, lá no banheiro lá em cima. Tá fechado, não sei porquê, qual motivo. Ah, fechado. É o banheiro onde a porta mexeu? É. Aqui é outro banheiro, ó. Bota, é tão esfeiro. Você viu que tem um esfeiro aí, tá aí? É um esfeiro aí, tá aí. É um esfeiro aí, tá aí. Nossa, aqui é mais quente ainda, ó, porque é telha. Tem um negócio ali, ó. Aqui devia ser uma direita. Ah, deixou a esquerda. Eu sou o peitor aqui mesmo. É. Tem. Tem mais alguns arquivos. Nomes. Fala nome, não. Tá. Ó, tem nomes. Ó, tem até o LG deles. É, 1976. Acho que é data de acimento deles. Dia, dia... Tem nome de mulher? Vê se tem nome de mulher. Ah, mas ela escreveu errado. Ah, lista. Lista dos presentes na casa. Nossa Senhora do Belém. Vê se tem nome de mulher. Vai que é o nome da mulher. Vila. Que se matou. Vamos ver se tem nome de mulher. Tem a primeira. Ixi, tem um monte de mulher, ó. Maria. Não, a primeira é o homem. Ah, é Marcos. Não tem nome de mulher nessa. Não. Mas eu não sei se essa ficha era de homens, só. Que tinha de paciente. Ah, não. Isso aí deve ser só a ficha de... Aquela ficha que ele pegou, tá com nome de mulher, tá? Ó. Eu tô com medo. Caramba, cara. Tá a porta. Aqui tem a chumasqueira. Aqui tem a chumasqueira. Aqui tem a chumasqueira. E aqui é onde nós estávamos ali, né, ó. Tem aquela pia. Esse lugar aqui é enorme, hein, Tiago? Enorme. Ó, aqui tem um outro tanque aqui. Que é no punho. Tem mesmo. Que eu acho que era de queimar lixo. Tem que jogar alguma coisa aqui, tá vendo? Aham. Vamos colocar aqui a sinistra, hein. De dia já tá um negócio estranho de noite, Tiago. Grande, hein. E ela aparece em qualquer local. Qualquer local. Esse, muita vez, tá aqui perto das contrações e aqui atrás, aqui, ó. Atrás do barracão aqui, ó. Já viram muito ela ali nessa redondeza que é que enterraram as coisas, assim, brinquedos no meio da soja, no meio do milho. Você vai ver qualquer horário. Sinistens é isso. Muito. Todo mundo da região falou a mesma coisa. É. Vocês já perguntaram aqui, né? Perguntamos, todo mundo falou a mesma coisa. Beleza, zanzão, enterrando as coisas aqui, brinquedo. Mas ninguém tem coragem de entrar, ficar aqui mesmo. Ah, é aqui que eu vou querer vir. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Hoje foi a exploração, a gente fazendo reconhecimento, conhecendo o local. E eu vou estar voltando à noite pra poder fazer a investigação. E vamos ver se a gente consegue captar pela câmera essa mulher aí que aparece, né, tanto. Isso mesmo. ver se ela aparece aí, enterrando o brinquedo, ver se ela aparece mesmo. Nós vamos vir aqui pra poder fazer essa investigação. Deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho